Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, eu sou Alex Brito e hoje nós vamos fazer o tão esperado vídeo da comparação do milho 1051 com o milho feroz. Eu venho fazendo a comparação aqui desde o plantio até agora no momento da colheita. Eu vou mostrar para vocês como é que está, o milho está aqui com 84 dias. Eu já produzi milho aqui e a partir de 75 dias já tinha milho bom para a colheita. Porém, como agora nós estamos no mês de junho e fim de junho, já o milho foi plantado praticamente no outono e pegando agora uma parte do inverno, então deu uma atrasada, não atrasada porque o milho tem um ciclo de até 90 dias, mas assim em comparação com o período do verão, quando é no verão que a gente planta, ele dá bem mais rápido. Então acompanhe o vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem também os nossos vídeos. Aqui com os dois milhos, esse daqui é o milho 1051, ele é um milho muito bom para poder fazer pamonha, fazer todos os tipos de derivados do milho e esse é o milho feroz. Esse milho aqui, a maior qualidade dele é que ele é resistente à lagarta do cartucho, que é uma das principais pragas do milho. Então vamos fazer essa plantação, as quatro primeiras ruas nós vamos plantar o milho feroz e as quatro ruas finais nós vamos plantar o 1051. Então pessoal, para começar, eu para poder aproveitar aqui a quantidade de água que essa mangueira joga, eu vou plantar duas fileiras de milho em cada fita gotejadora. Nós vamos plantar num espaço de 30 centímetros, de uma cova para outra, triangular, que se você medir vai dar 30 centímetros, tanto de uma fileira para outra, quanto de uma cova para outra. E em cada cova dessa daqui, nós vamos plantar dois grãos de milho. Colocou os dois grãos de milho em cada cova e já vai estar pronto. E dessa forma aqui dá muito certo também você plantar as duas. Então pessoal, 22 dias se passaram desde que plantei o milho. Aqui embaixo vocês veem o milho feroz. Acima vocês veem o milho 1051. E nessa rua central, a parte de baixo é feroz, a parte de cima é 1051. E o que eu posso falar até aqui com esses 22 dias? É o seguinte, o milho feroz, como podemos observar, ele se desenvolveu mais. O milho está maior, vejam só. Já está aí bem desenvolvido. Enquanto o milho 1051, ele está um pouco menor, está mais irregular. Tem alguns que estão grandes, mas outros ainda estão um pouco menores. Enquanto o feroz está quase tudo basicamente do mesmo tamanho. Uma coisa que eu pude observar, como prometido, o feroz não deu lagarta do cartucho. Até agora não consegui observar nenhum. Enquanto o 1051 apresentou aqui algumas lagartas. Poucas, mas deu alguma coisa. Minha gente, voltamos aqui a fazer a comparação da roça de milho 1051. E o feroz agora está com 58 dias e nós percebemos que o 1051 ainda não pendoou. Pode ter algum ou outro aí pelo meio começando a pendoar. Mas quando nós chegamos aqui no milho feroz, nós já percebemos que uma boa parte já está pendoado. Já tem bastante milho pendoado, ou seja, ele pendoa primeiro. Inclusive já tem pés de milho aqui na roça de milho feroz que eu vou mostrar para vocês. Que já tem espigas. Olha para vocês verem. Com 58 dias, o milho feroz já tem aqui as bonecas. Bastante bonecas. Enquanto o milho 1051, eu ainda não vi nenhuma boneca de cabelo. E aqui nós já vemos já algumas. Então pessoal, ele começa a soltar aí as bonecas bem mais rápido. Uma coisa interessante é que o milho feroz, todos, todos tem acima, tem de duas acima bonecas por pé de milho. Vejam só. Esse aqui tem três. Se a gente ver os que estão soltando as bonecas, você percebe. Esse daqui tem uma, duas. Está soltando a terceira ali embaixo. Então todos eles tem duas, três e algumas tem até quatro. Vamos acompanhar e fazer as comparações agora no dia da colheita. Para a gente ver qual vai ser o melhor, qual vai produzir mais e também a qualidade dos frutos. E pessoal, vou mostrar o milho feroz. Daqui a pouquinho eu vou tirar uma espiga, duas espigas de cada milho do feroz 1051. Para a gente fazer uma comparação. Esta é a espiga do milho feroz. E como eu disse a vocês, o milho feroz ele dá duas espigas. A maioria duas espigas, algumas três. Porém, a primeira espiga é uma espiga de primeira. A segunda já é uma espiga um pouco menor. Que algumas dá até para o comércio, mas outras ficam para a silagem. Como vocês podem ver, uma maior e uma menor. Então geralmente aqui vai ser tirado uma para o comércio e uma das espigas ficam para a silagem. Aqui nós vemos até três, mas nós percebemos que a terceira é bem pequenininha. Mas já é um milho bastante bom. Aqui nós vemos mais duas. E este é o milho feroz. Sempre duas espigas até três. Uma grande, uma um pouquinho menor. Vejam só a quantidade de espigas que deu aqui no feroz. Ele é um milho bastante resistente. E também ele é mais resistente à falta de adubação e também à falta de água. Vejam só, algumas espigas bastante boas. Daqui a pouquinho eu vou descascar para nós pudermos ver. Vamos agora ali ao milho 1051 para a gente ver como é que está. Já estamos aqui no milho 1051. E o milho 1051 ele deu uma espiga. Algumas deu duas, mas geralmente ele deu uma. Assim a princípio ele dá uma espiga maior do que o feroz. Porém aqui quase todos foi apenas uma espiga. Só que são espigas bem boas, bem grandes mesmo. Daqui a pouquinho eu vou descascar uma deles também. Para a gente poder fazer essa comparação. E o milho feroz ele deu mais rápido. Aqui nós vamos perceber que o milho 1051 com os 84 dias ainda vai estar um pouco mole. Mais mole do que o feroz. Embora pessoal já produzi aqui, tem até vídeo no canal, o milho 1051 com 75 dias. E já estava com a espiga toda formada no verão. Porém agora num período mais frio, não que aqui seja frio, mas assim um clima um pouco ameno. O feroz ele se saiu melhor. Aqui pessoal, nós temos o milho feroz aqui descascado. Duas espigas deu nesse pé. E vejam só, duas espigas de qualidade. Essa é a segunda espiga. Essa é a primeira espiga. E ficaram aí espigas de muita qualidade. Aqui na frente nós vemos que tem mais aqui com duas espigas. Embora essa espiga esteja um pouco menor, mas está muito bom. E aqui é o milho 1051, também com os mesmos 84 dias. Nós percebemos que ele está bem mais verde. A sua espiga é bem grande, mas nós vemos que ainda não tem a formação de grãos completo. Esses grãos aqui ainda estão líquidos. Vejam só. E ele deu apenas uma espiga. A maioria deu apenas uma espiga. Quando dá duas, a outra está um pouco mais fraca. Mas as espigas também muito boas. Agora meus amigos, do lado esquerdo da tela nós temos duas espigas do milho feroz. Aqui estão as duas espigas do feroz. Do lado direito, as duas do 1051. Vou descascar aqui agora para a gente ver como é que está por dentro. Minha gente, por incrível que pareça, as espigas do feroz, essas duas, estão maiores até do que a espiga do 1051. Vejam só a diferença. Essa daqui, que é a do 1051, ela está bem grande, mas nós percebemos que a maior do feroz é mais grossa. E praticamente do mesmo tamanho. Vejam só a diferença aí. E o que nós percebemos é que o milho feroz, ele está mais maduro. Na verdade aqui está um milho verde, só que já pronto para poder comer assado, fazer mingau, comer cozido. Enquanto o milho 1051 com 84 dias, ainda está bem molinho. Dá para comer, mas ainda não fechou todos os grãos. Ainda tem grãos aqui que ainda não chegou no ponto. Então ainda falta alguns dias, pelo menos uma semana, para ele ficar no ponto de comer, fazer pamonha e fazer os derivados. Eu vou abrir os milhos aqui ao meio para me ver quantas fileiras tem em cada um. Em relação à quantidade de fileiras, pessoal, esse aqui, o 1051, tem 20 fileiras de milho. Então é bastante fileira. Ainda estão um pouco pequenos aí os grãos, porque ele está verde. Ainda vai crescer um pouquinho mais. E ele tem bem pouco sabugo, dá para perceber aí. Vamos ver agora o milho feroz. Aqui está o milho feroz. Eu vou contar aqui a quantidade de grãos. O milho feroz, ele está aí com 18 fileiras. Então duas fileiras a menos que o 1051. E ele tem um pouco mais de sabugo. Então, só que ele está um milho também muito bonito. E é um milho que com certeza vai dar bastante rendimento. Em relação ao tamanho das espigas, meu palmo tem mais de 22 centímetros. Então veja só, a espiga está aqui do tamanho do meu palmo. Essa daqui é o 1051 e aqui é o milho feroz. Então está aí por volta de 21, 22 centímetros o tamanho das espigas. Então pessoal, nós fizemos aqui a comparação dos dois milhos. Nós percebemos então que os dois milhos são bons. Os dois milhos são bons e eu já sei o milho dos dois. E estão bem doces, bastante doce todos os dois milhos. Então o 1051 ele produziu um pouco menos. Com condições um pouco abaixo, condições de manejo com alguma deficiência. O milho feroz se saiu melhor. Ele produziu aí duas espigas, enquanto o milho 1051 uma espiga. Para fazer a silagem, o feroz é melhor porque você vai tirar uma espiga para vender. E ainda sobe uma espiga para a silagem. Enquanto no 1051 se você tirar uma, já não vai ficar a espiga. Vai ficar somente a palha e já não é o ideal para a silagem. Porque vai ficar uma silagem pobre. Agora é claro que se você for fazer o manejo corretamente. O 1051 ele pode produzir duas, três, até quatro espigas. Que nós vamos ver no vídeo completo da adubação que eu fiz na roça do milho 1051. E está soltando lá bastante espigas. Pois é pessoal, este foi um vídeo bem simples mesmo. Só para a gente poder fazer essa comparação. E aí vocês que vão tirar as suas próprias conclusões. Vocês vão ver desde o início. E agora no final, como eu mostrei aí as espigas. O 1051 ele deu 20 fileiras. Enquanto o feroz deu 18. Claro que pode ter algumas alterações. Algumas espigas com mais ou com menos. Mas assim, na média para rendimento de pamonha. O 1051 dá mais. Agora para a silagem é melhor mesmo o feroz. Eu acho dessa forma se você... E também se você não pode fazer o manejo corretamente. Se você tem um pouco de deficiência de água, de adubação. Então o feroz vai se adaptar melhor. Agora se você quer fazer um manejo corretamente. Se você quer fazer aí todas as adubações. Toda a pulverização de inseticida. Porque o feroz ele não dá lagarta do cartucho. Ele é resistente a doença. Mas o 1051 ele é menos resistente. Ele dá lagarta do cartucho. Então se você vai fazer todas as pulverizações. Se você vai fazer um manejo corretamente. Aí o 1051 com certeza vai produzir mais. Eu agradeço vocês pela companhia até aqui. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.